Começando a comparação, o Samsung Galaxy A50 é um smartphone 4G dual-chip com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A52 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A50 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do A52, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A50, vem a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A52 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A50 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A52 veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A50 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A52 conta com bateria 4500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A50 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A52 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.